Salve, salve YouTube! Galera, hoje a gente vai estrear a skin aqui, Legado do Clube, né? A skin do Volpês, pra você que não sabe, quem chegar aqui, cada vez que você assina o Clube Fortnite, você ganha um estágio aqui do Legado do Clube, tá? Quando você chega ao quinto estágio, no caso que eu cheguei agora, você ganha essa skin aqui, o Volpês, beleza? Então eu vou falar sobre isso durante o vídeo, já quero saber de cara aí, você, você já pegou o Volpês? Volpês? Pretende pegar o Volpês? E gostou dele ou não gostou? Comenta aí que eu quero saber sua opinião, tá? Então vamos para o vídeo que eu vou falar mais sobre esse esquema aí do Clube Fortnite. Bora rapaziada, skin do Volpês, né? A famosa skin aqui que a gente só libera depois de 4 clubes consecutivos. Como eu paguei todos os clubes, eu já peguei, né? Se você, ah pô, eu tenho 2 clubes, aí tu assina o, sei lá, o de outubro pra novembro, por exemplo. Daqui a pouco você vai ter 3. Aí, pô, você assina o de dezembro pra janeiro, 4. Então uma hora vai chegar pra você, entendeu? É, vai ter gente agora usando, que nem eu, que conseguimos, pegamos 4 de sequência. Mas se você só tem 2 ou 3 também, você não é necessariamente obrigado a pagar agora, tá? Então tu pode esperar um pouquinho pra daqui a pouco tu liberar no seu tempo aí, né? A gente sabe que é um negócio caro, né? 38 reais por mês, não é barato. Então você não precisa sair correndo também, ficar afobado, né? Mas, por outro lado, também, né? Tem o pró e o contra, né? O pró é esse, você não precisa ficar muito afobado. Mas também eu não recomendo você esperar 2 anos, porque talvez eles tirem ele e botem outra coisa e aí não conseguem mais pegar, tá? Então é algo a se pensar aí. Apesar de você ter essa opção de não precisar pegar ele agora, necessariamente, também não sei se dá pra você esperar aí 2, 3 anos pra tentar liberar, né? E outra coisa, né? Que eu falei no vídeo de ontem, inclusive. Esse clube Fortnite de outubro... Por exemplo, a nova temporada vem dia 4 de novembro, se eu não me engano. 4 do 11, né? Hoje, por exemplo, é dia 2 do 10. Se você assina um clube Fortnite no dia 2 do 10, no dia 2 do 11 ele vai acabar. Ou seja, a temporada vem dia 4, você não vai ganhar o passo de batalha. O que você pode fazer é esperar e dar um dia 5, 6, 7 do 10. Se você... Vamos usar o dia 7, por exemplo. 7 do 10. Já assinou o clube Fortnite no dia 7 do 10. Você vai ter o clube até o dia 7 do 11. E aí você vai ganhar o próximo passo de batalha, entendeu? Então se você esperar alguns dias, esse clube Fortnite ele vai ser muito bom pra você, entendeu? Se você pegar no dia 1, que nem eu peguei, porque o meu tá no débito automático, né? Tá no cartão de crédito, vai automático. Você vai chegar no dia 1 do mês que vem. Se você cancelar, tu não vai ter o passe. Vai ter que pagar o clube de novembro também pra ter o passe, tá? Então algo é se pensar aí se você pode jogar com esse timing aí pra você conseguir pegar o passe de batalha pagando só um clube, tá? É bem fácil, na verdade. É só esperar alguns dias aí. Se você assinar semana que vem, tu já tá tranquilo, tá? Então essa é a dica que eu queria passar pra vocês. Ó o rapazinho aqui. Ih, tem dois aqui, mano. Vamos. Vamos. Cadê o outro? Beleza, 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 beleza. Adoro. Tamo bem, tamo bem. E o nosso raposão, o raposão é bonito, hein, rapaziada? Vocês acharam maneiro ou não? Eu achei bonitinho, raposa, cara. Eu achei bonito. E eu sei que não tem muita gente, sim. Não tem muita gente na palavra certa, tá? Mas, assim, não é todo mundo que vai ter ele. E eu tenho certeza que uma hora ele vai sumir. Beleza? Então, eu acho que, assim, eu não vou ousar a dizer que é uma skin rara. Não chega a ser rara. Mas é no mínimo uma skin que nem todo mundo vai ter. E pode ser que mais pra frente aí, passando dois, três anos, aí comece... É, porque os jogadores têm que entender uma coisa, né? O cara que tá jogando hoje, talvez ele pare de jogar. E aí ele tem a skin, mas ele não entra mais. E aí a skin começa a sumir. Né? Poucas pessoas têm a skin. Então, existe a possibilidade. Essa skin aqui se torna algo raro, né? Existe a possibilidade. Se vai acontecer ou não, aí eu não posso garantir, né? Mas existe. E aproveitando o assunto, né? Só porque eu compro o Clube Fortinense todo mês, não quer dizer que você deva comprar, tá? Na verdade, na ponta do lápis, comprar todo mês é prejuízo. É prejuízo. Eu compro porque todo mês eu tenho uma skin nova pra gravar pra vocês. Eu tenho um assunto novo pra falar com vocês, tá? É só porque eu compro, ou o Patry compra, ou qualquer outro youtuber que você acompanha, compra, não quer dizer que você tem que fazer o que a gente faz, tá? O que é até contraprodutivo. Eu poderia chegar aqui e falar, gente, compra o máximo de coisa possível. Compra todos os skins, compra os clubes, usa o meu código que eu vou ganhar dinheiro. Eu poderia falar isso, tá? Mas a verdade é que, cara, faz o que for mais econômico possível pra você, tá? Essa é a melhor opção. Só porque a gente compra não quer dizer que é uma boa você comprar tudo, né? Então, haja aí com inteligência, né? A gente, como trabalha com isso, a gente, pô, vai botando tudo. Porque no final é conteúdo, né? Pra mim vira conteúdo, então é de boa. Olha aí que tem gente pra cá. Opa. O maluco tá ligeiro, o maluco tá ligeiro. Não tem bolinha. E tem um outro cara atirando agora. Ih, tomou uma aula. Beleza. Pena que esse ali fugiu, eu não vou conseguir pegar ele. Sem bolinha é difícil. Se bem que eu acho que esse boneco aqui vende bolinha. Vamos, vamos, dá de bolinha, dá bolinha, dá bolinha, dá bolinha. Bolinha, pai, bolinha, pai, bolinha, papai. Beleza. Vamos, né? Esse boneco que vende bolinha. Sabia dessa? Essa é uma boa também. Opa. Opa. Fácil pra gente. Tem mais um vindo. Vamos ver se vai ser fácil também. Easy. Tomamos nem dano, vambora. O Volpês tá on fire, maluco. O Volpês tá doidão, mané. Vamos. Tá. Tá. Easy for Volpês, velho. Já diria Char Shock. Ele adora falar o Easy for Mamute. Né? Easy for Volpês. Vamos entregar a nossa anteninha aqui, que a anteninha ajuda muito, né? A chegar aí ao... A Vitória Royale, né, rapazão? Ah, ok. Uma coisa que eu percebi, galera. Tô gravando esse vídeo aqui. São uma da manhã de domingo... É... De domingo pra segunda, né? Uma da manhã de segunda, né? É... Esse vídeo vai sair nove da manhã de segunda, né? Tô gravando oito horas antes do vídeo sair. Quando você joga nesse horário, assim, final de semana de madrugada, assim... Não final... Não sábado... Não sexta nem sábado. Mas domingo... Ali uma da manhã, duas da manhã de domingo, assim, cara... Você pega partidas bem tranquilinhas, tá ligado? Fica mais fácil, assim, de jogar. Né? Eu não tô gravando agora porque eu quis. Eu cheguei tarde em casa, né? Então... Na como eu tô sem vídeo, eu vim gravar nessa hora. Mas eu sei que é mais tranquilinho de gravar, entendeu? Tem mais alguém pra cá. E eu digo pra vocês, é isso, cara. Você tá tendo muita dificuldade, se você tiver a possibilidade de jogar, né? Porque às vezes tem gente que pode jogar mais tarde e fica jogando mais cedo sofrendo à toa, né? Então às vezes tu... Pô, segura um pouco, joga um pouco mais tarde e vê se tu vai ter uma vida mais... Um Fortnite mais tranquilo, entendeu? Se você escolher jogar num horário mais tardio aí, né? Cara, ainda tem gente aqui pra trás, velho. Vou dar uma camperadinha aqui e ver se eu pego algum desses caras, mano. E peraí, tem um drop ali, né? É, eu acho que mais importante que pegar um kill seria pegar a curinha lendária. Então vamos pegar o carro aqui e vambora, vai. Só que meu carro tá meio prejudicado, mas vambora. Tá prejudicado, mas vambora. É o que tem pra hoje. Ih, rapaz, os caras matando a lhama, ó. O matador de lhamas online, pô. Pô, esse cara sumiu, velho. Sim, sem mais nem menos. Ah não, ele tá ali. Ele vai mirar em mim agora. Agora é a vingança, mano. É a hora da vingança do rapaz. Beleza. Eu devia ter ido atrás, demone, mano. Fiquei com... Ah, falei, cara, não vou gastar bolinha à toa, não. Fiquei com merdinha pra não gastar bolinha. Agora eu vou tentar numa situação de bosta aqui, por causa disso. Fiquei economizando. Ah, tá bom. Foi fácil. Mais fácil do que imaginava. Tá. Tranquilo. Essa lhama eu não vou conseguir pegar, né? Nem vou... Nem por um decreto. Mas o drop eu ainda consigo chegar. Vambora. Vambora. Seguindo o plano. Seguindo o plano do Volpeis, né, velho. O Volpeis agora... Sem falar que agora no... No gelo eu fico incognito, né? Eu fico na cor do gelinho, pai. Vê aqui. Dá o pulo aqui. Ó, ó, ó. Caraca. Perfeito. O drop ainda tá lá. Cara, pena que o drop tá do lado do Boys, mano. Isso vai chamar atenção, velho. Mas se eu conseguir matar o Boys ou o drop, são duas curas lendárias e eu resolvi o meu jogo também, né? É ruim, mas pode ser bom. Tem um cara lá matando, ó. Tá com o gelinho. Desgraça. Ô, desgraça. Dá pra pegar esse cara, mano. Eu consigo pegar a cura lendária dos bichos ali. Eu tô bem, mano. O cara lá, o cara lá. Vou botar o gelinho dele. Não botou, morreu antes. Nossa. Aí ele mandou mal. Aí ele esperou demais. E ele também demorou muito pra matar esses bichos aqui, que são bichos meio bunda, né? Olha aí. Tem que matar rápido se você tiver. Se você demora pra matar isso aqui, é pedir pra morrer, mano. É pedir pra morrer. Tem que ser rápido isso aqui, cara. Aqui realmente não dá pra bobear, não. Aqui vai vir todo mundo em cima. Mesmo o cara que já tem cartão, que é o meu caso, pô, eu quero ir lá pegar mais uma cura lendária, né? Que agora só vem uma cura... Antes vinha duas, né? Eu abri um drop e já resolvi o meu problema. Agora não. Agora eu tenho que pegar dois drops. Ou... Dois boys desse daí, né? Vai carregar as armas aqui. Tá. Tem um otimizador que presta. Pode ser esse aqui. Vou sair do carro atrás de novo. E já vamos lá procurando aí um lugar na safe pra gente ficar... Pra gente ir pro GG, né, pai? Bom, eu queria subir ali em cima, gente. Ficar numa posição alta aqui no final do jogo é importante. Eu acho que por aqui eu consigo, mano. Fechou num lugar meio estranho, cara. Fica a verdade. Opa. Pode atirar aí, irmão. Tá preocupando. Sem... Sem Neura. Já tô de carro pra tomar tiro mesmo. Tá ligado? Será que ele vai me ver entrar aqui? Se ele não me viu entrar aqui, tá de boa. Acho que não viu não, hein? Acho que ele não viu. Tranquilo. Cara, é isso que eu digo, mano. A importância do carro, mano. Se eu fizesse esse caminho ali agora que eu fiz a pé, esse cara me matava. Esse cara me matava. Porque eu ia ter que subir ali a pé e ele ia acabar comigo. No carro, tomei nem dano, mano. Então, o carro é o seu maior aliado, né? Sempre não canso de falar isso. O carro e você também poder se posicionar, tipo, ó. A safe vai fechar aqui. Eu já tô com o negócio pra ver a próxima. Ou seja, eu já tô escondido. Não pra essa. Eu já tô escondido pra próxima. Mas se eu quiser ficar para três minutos aqui, eu tô de boa, né? E cada vez, quando fechar de novo, vai tá mais perto de mim. Porque eu sei que vai fechar aqui. Então, a próxima safe vai tá em algum lugar dentro desse círculo aqui, né? Vocês me pedem muito pra comentar o que eu acho, né? O que eu penso. Então, tipo, hoje eu quero ganhar. Tô aqui pra ganhar, tô de boa. Então, eu já vou ficar dentro da próxima safe. E assim que essa safe já revelar a outra safe, eu já vou adiantar. E vou procurar um lugar que eu possa ficar escondido. Tipo esse lugar aqui. Tipo uma moitinha. Que eu posso ficar escondido e ninguém vai atirar em mim, né? Até porque eu cheguei antes e os caras não me viram entrando aqui. Ó, agora problematizou. Problematizou. O ideal seria se esconder perto... Da próxima safe lá. Se eu tiver essa opção. Então, eu já vou indo antes pra eu ver como é que tá a situação ali. Se eu conseguir. Já vou conseguir, já consegui. Vou ficar dentro de um negócio desse aqui mesmo. E é isso aí. É nóis que voa pro chão. Ó. Não, se bem que não tá legal não. Tá legal não. Será que tem alguma opção melhor? Ali em cima tá fora da... Ó o cara ali. Ó o cara ali. Ó o cara ali. Fazendo a mesma coisa que eu fiz, né? Ele se adiantou... Pra ficar numa nice. Eu acho que nessa casa aqui é melhor. É, nessa casa aqui é melhor. Menos exposto aqui. Se bem que... Se bem que isso aqui tá fora do gás, velho. Se bem que o gás vai me pegar aqui. Eu vou ter que andar mais um pouquinho, mano. Aqui... Nessa aqui eu acho que não pega. Porque essa casinha aqui é pior do que a outra. Vou ficar atrás da paredinha aqui, ó. Numa nice, filhotão. Vamos ver. Olhando ali em cima da montanhinha. Vamos olhar aqui em cima. Tá de boa. Sem correr risco de necessário, né, velho. Eu não tô jogando pra matar 30. Tô jogando pra ganhar. Pô, então se é pra ganhar... Pra ganhar tu tem que ser o último vivo, né? Só. Preciso de mais nada. Preciso de ser o que mais mata. Só preciso tá bem posicionado. E matar o último, né? Na teoria. Ó. Vou pegar meu carro. Eu vou pra safe, 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 moleque. Tô nem aí pra vocês. Agora. Não tem moita aqui. Mas tem uma pedra. Essa pedra é o que tá tendo pra hoje, velho. Uma moita seria melhor. Mas a pedra já ajuda. Tem que ficar quietinho aqui. Só tem que tomar cuidado pra não tomar as naipadas, velho. Fora isso. Tamo bem. Quando o gás começar a me empurrar, vou ter que dar uma andadinha pra frente. Não tem jeito. Cara, tem três vivos, velho. É bastante gente viva pra pouco espaço, mano. Ai, Jesus. Que preto. Tem um cara aqui em cima. Não, não atira em mim, não, velho. Que tu vai me atrapalhar. Eu vou te atrapalhar. Vou os dois te atrapalhar. Um dos dois vai morrer aqui por causa de você atirando em mim, velho. Droga, velho. Esse cara, porra, atrapalhou aqui os meus planos. Mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Será que eu vou conseguir ficar aqui atrás? Vai, para, para, para. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Tá de outro plano. Morreu. Será que tem alguém aqui em cima? Tem. Calma aí. Vamos ficar aqui embaixo. Aqui ele não deve ter ângulo. Se Deus quiser, ele não tem ângulo. Embaixo do cogumelo, ele não acerta. Ele desce ou subo, meu irmão? Por quê? Porque em cima é melhor do que embaixo, tá ligado? E é isso. O Volpei chegou. Cara, literalmente vencendo só em pensar em ir para frente, ir para trás, ir para frente, ir para lá, ir para cá, ir para lá. Sem muita dificuldade, tá? Claro, pode ter um cara que nem aquele ali, aquele maluco do Futurama ali que vem em cima de mim. Você acaba entrando numa luta que eu não queria entrar, mas também não dá para virar as costas, né? É isso, cara. Fácil. Fácil e rápido. Deixa o like, se inscreve. A gente se vê no próximo vídeo. E eu fui de ralo. Valeu!